A saudade do Futebol Bateu trouxe ela muito boa segurança e a gente decidiu trazer ela. A expectativa do jogo? A vitória do Leão. Um momento de muita alegria para o esporte moçoroense. A gente percebe que foi feita toda uma infraestrutura necessária para que o jogo pudesse acontecer aqui no Nogueirão. O torcedor veio, mostra que o torcedor moçoroense gosta de futebol, ele é apaixonado por futebol e a gente espera que hoje esteja um jogo tranquilo e que vença melhor. Agora o Municipal está aqui com seu efetivo máximo, todo efetivo ordinário do dia está presente aqui na partida do Potiba para poder garantir segurança junto com as demais forças policiais. A PM aqui vem com um efetivo bastante reforçado, então a gente fez as reuniões prévias, fizemos aqui todo o levantamento necessário para garantir a segurança desse evento tão importante para a nossa cidade. Fruto de um trabalho realizado de forma preventiva, então a experiência somada aos novos desafios faz com que a gente venha crescendo também todo esse cuidado e todo esse zelo para que o moçoroense possa vir à sua principal praça esportiva, possa bem chegar e também possa bem sair. Então a gente acabou se preocupando também como é que a gente poderia dar a fluidez ao fluxo de tráfego de veículos, priorizando o cuidado da vida dos pedestres, que são o maior número de pessoas, entendendo também as particularidades da vizinhança que recebe um volume desproporcional em virtude do jogo e pensando também como essas pessoas que chegaram, algumas decepcionadas, outras vitoriosas, como é que elas vão sair daqui também de forma ordenada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho